Bom, 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 muito de detalhes, o truss-road, eu vou deixar você ver, e vamos lá! Bem, vamos lá! Vamos desserre todos os cerro-juntos, eu vou ver um pouco o colá, não funcionou muito bem, até lá, eu estou feliz. Eu retraso rapidamente a cabeça da guitarra para poder decouper a próxima. Agora, uma parte muito importante, vai precisar que eu ajuste parfaitemente os côtés para poder receber os ailes do corpo. Então, um bom custo de rabo, angle faible, para limitar o arranjamento e para ter uma finição irreprocável. Vamos verificar os carrage. E para me assurar que isso seja muito bom, um pouco de papel de verre com uma cale em alu. Eu uso um grins 120, só para fazer apenas uma finição. Vamos verificar a planilidade. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Rappos. Equeiração. 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 Eu verifico que eu não fiz de boss, que eu sou bem direto. Então, eu instale a touche sobre o manche para me assurar de l'épaisseur, eu vou começar a tracer para poder enlever um pouco da matéria. Então, em cima da cabeça, o final, 22 mm, voire mesmo 21 mm, o que é um manche très, très plat, e, sur o talon, vamos estar a 22, 23 mm, o tanto que a maratete. E aí E aí E aí E aí E aí Eu reporte a fred 0, então. Então, eu vou usar agora o truss-road. Então, eu traço a aplicação da rouleta, que será então ao talão do manche. Agora, eu utilizo dois serre-juntos de cada lado, com uma cale que me permite fazer uma buta, para evitar de ir muito longe com a defensa. Então, essa é uma mecha de 6mm. Eu vou mudar a mecha, essa vez, para fazer a tete do truss rod, que é muito mais larga. Agora, eu vou passar a 10mm. Agora, eu vou mudar a tete do truss rod, com uma cale que me permite ficar em buta, e não ir mais longe. Vou mudar a tete do truss rod. Então, selecion para fazer a própria, ne? E vou mudar a tete do truss rod. Eu vou mudar 20mm. Se for que o bairro se sèche ou se gonfle, isso pode bloquear e ser inutilizado para a suite. Eu vou tentar uma última vez para me assurar que isso funciona bem. Tudo é bem afleurado. Eu reposiciono a rouleta. Eu me assurei que, no nível de tracé, eu sou sempre bom. a máquina a máquina Eu acabo com o ciseo para finalizar, ajustar e casser os angles. Porque a defesa da fraise é ronda, então, os lados são bem arrondidos. E eu uso um tornevis que eu tive, que eu tenho afutado. Porque eu não tinha de ciseo para 3mm. E eu uso um tornevis que eu tenho afutado. Eu vou tentar com o tross rod completo. Eu uso um tornevis que eu tenho afutado. Eu uso um tornevis que eu tenho afutado. E lá, ele se bomba. Certo. Eu começo a desgrossir a cabeça. Enlevar um máximo de matéria. E chegar ao mais próximo do trai. Para trabalhar com a defesa. E para evitar de frotar em l'air a fraise. E para fazer desarrachements. E para trás. Música Música Je reprends mes axes du manche Et on va installer donc le gabarit dessus Donc comme d'hab du scotch De la cyano Je reporte mes axes Parce que le scotch A caché mon trait Un peu d'accélérateur Et là Il faut faire très attention Qu'on ne bouge pas dans les deux sens J'ai ma fret 0 Il faut que je la remarque J'avais oublié de le faire Et si je décale un petit peu Ça me fausse complètement ma touche J'enlève le superflu de scotch Et on est parti avec la défonceuse sous table On suit le gabarit Et là j'ai un éclat qui s'est formé J'ai eu de la chance Je me suis arrêté juste à temps Le padouk est très nerveux Là je vous mets la vitesse réelle De l'avance sur la toupie Donc vous voyez On va très très doucement Et j'ai toujours peur de faire un éclat Même si ma fraise Elle est vraiment toute neuve Mais on y va Très très doucement J'ai eu juste un tout petit éclat qui est ici Mais normalement Avec la forme du manche Le galbe du manche Ça devrait disparaître C'était limite 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 C'est très nerveux comme bois Je ne pensais pas que le padouk était aussi nerveux Et aussi cassant Donc quand je vais faire le détourer le corps Je pense que je vais y aller Très 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 doucement Il faut faire des toutes petites passes Et bon ça a l'air de fonctionner On va retirer ça maintenant Bien maintenant je reviens sur La touche Je vais la mettre en longueur Donc je reprends Des repères Je trace la fin de ma touche Que je vais déligner À la scie circulaire Juste derrière Je reprends mes axes Pour l'installer après Sur le gabarit Et on recommence Scotch masquage Col super glue Accélérateur Là c'est pareil On s'assure d'être vraiment Pile poil dans l'axe Donc On reprend sur la défonce Sous table Je reprends Les repères De la roulette Du truss rod Un petit coup de scie à ruban Je revérifie On est bien Et on est parti Pour une petite séance De finition Lime Papier de verre Lime Papier de verre C'est parti E olha o que isso dá, uma vez terminado, vamos verificar que o Thrust Road sempre Eu vou verificar a espécie de minhas espécieis Eu vou verificar a espécie de minhas espécieis Eu reparei o arredo da cabeça e o começo do manche. Eu reparei o arredo. Eu reparei o arredo da cabeça e o arredo. Eu formarei o galbe do manche. Ele escolheu o arredo. 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 Então, vamos atingir a junção da cabeça e da mancha. Então, é uma pequena gouta que o pão permite arrumar o pão. Depois, isso faz office de buta. Então, tem que ser o mais estético possível. Então, há muito, muito de usinagem. O mais gros, se faz à la râpe. E depois, terminamos com um couteau e papel de verre. Então, vamos lá. Então, eu protegi o que eu vim de realizar. E agora, vamos começar a formar o mancha. Então, com uma pequena vasta râpe. Tem que ser uma pequena espécie de verre. Tchau. Tchau. Là, je vais commencer à tracer vraiment l'accès aux aigus entre la jonction corps-manche. On va essayer de dégrossir un maximum. Et ensuite, on fera la finition et vraiment le reste de l'ajustage une fois que les ailes seront coulées. Et après avoir détouré à la défonceuse tout le corps. Et après avoir détouré à la défonceuse tout le corps. Et après avoir détouré à la défonceuse tout le corps. Et après avoir détouré à la défonceuse tout le corps. Et après avoir détouré à la défonceuse tout le corps. Alors j'utilise de la toile de verre en grain 80 pour vraiment tout dégrossir. toujours dans l'optique de travailler un maximum d'éléments avant de coller les ailes sur le corps. Je recontrôle la planité du manche. Je peaufine. Même si je le reprendrai par la suite. Nous passons un petit peu au façonnage du corps. Alors ça sera très très succinct. Je vais le tracer. Je vais découper juste les pertes qui m'intéressent. Je repositionne mon gabarit. Je trace le pont tour. Et je déligne les trois parties. Je récupère juste les extrémités. Je passe à la dégo pour dresser tous mes champs. Je m'assure l'équerrage des parties qui pourraient être collées. Je fais attention au sens du film du bois. Pour que le dessin soit le plus harmonieux possible. Je commence à repositionner tous mes gabarits. Je serre le tout pour ne pas que ça couche. Je retrace les contours. Je suis désolé. Je t'ai parlé. Je vais aller. Je vais me voir. Je vais mettre le port. Então, chegamos na final da terceira vídeo, espero que você tenha gostado, não hesite não me dar um pouca para um pequeno, com um pequeno abonement, isso se afiche um pouco em baixo, clique no link, é magnífico. Se você quiser ver meus outros vídeos, o desmarrage, a concepção de este Stratocaster, não hesite não para ver a minha página, eu não tenho ainda todos os objetivos, a direto, a direto, eu vou me adaptar, eu vou fazer o melhor, em todos os casos, e até mais até mais, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais.